O treinador vem comigo chamar e me chama para almoçar e fala assim, Paulo, eu quero te convocar para a seleção. E é uma história bem, bem assim, passaram várias coisas na minha cabeça naquele momento de ser o traidor. Mas no final da história eu fui reconhecido pelo meu trabalho. Fiquei conhecido no Brasil por ter sido o primeiro jogador a jogar na seleção da Alemanha. Copa do Mundo rolando e eu vou conversar com um cara que teve a honra de jogar em uma das maiores escolas do futebol europeu, ídolo aqui no Brasil e na seleção alemã, Paulo Rink, aqui ao meu lado. Obrigada, primeiro, pela entrevista. Muito bom poder conversar com você para saber um pouquinho as suas opiniões, o que você está achando aí da Copa, falar um pouquinho da tua vida pós-futebol também, né Paulo, que está agitada. Está corrida, mas na época de Copa é sempre agitada, o pessoal na Rússia está aproveitando e nós aqui no Brasil trabalhando. Muito bem, a gente está em um bar alemão, como vocês podem perceber, né? Não por acaso, Paulo vai me dar umas aulas aqui agora de culinária. Você quer fazer entrevista em alemão, Laura, ou não? Eu quero falar em inglês. Eu quero falar em inglês. Eu quero falar em inglês. Ok, eu quero falar em inglês em inglês. Então vamos brindar. Vamos brindar, né? Isso aqui está cheio aqui. Desculpa, gente, não deixava você com vontade. Vamos contar um pouquinho da tua história, assim, para falar como é que você foi parar em Leverkusen. Você é daqui de Curitiba. Nascido aqui no centro da cidade, na Nossa Senhora de Fátima, em 73, e joguei no Atlético desde 86. Eu fui para a base e você, prata da casa, aquela dificuldade de conseguir espaço todo o time. E depois eu consegui uma oferta do time alemão, do Bayer Leverkusen. Fui vendido em 97, no início do ano, para o Bayer Leverkusen por 8 milhões de dólares. Hoje as transações são absurdas, os valores, mas 8 milhões de dólares hoje aí... Na época foi uma... Na época você comparando o salário mínimo era acho que era 80 reais. Então hoje você seria, sei lá, coisa de 30, 40 milhões de reais. E a gente tem aí orgulho de ter sido o primeiro brasileiro, depois que eu cheguei lá, a jogar na seleção da Alemanha. Quando eu fui vendido, uma das coisas que favoreceu a minha venda era ter esse passaporte alemão. Mas aí até então nunca pensei em seleção. Eu tinha sido convocado na seleção sub-15 aqui brasileira, pelo Atlético. E o campeonato rola, o primeiro alemão, o segundo alemão, o treinador vem e fala comigo. Se tiver aquele fiasco em 98, a Alemanha não foi muito bem. E o treinador vem comigo chamar e me chama para almoçar. E fala assim, Paulo, eu quero te convocar para a seleção. E eu fiquei com medo de ser considerado traidor, etc. Rola aquele dilema? Porque jogador brasileiro fica, quando surge essa oportunidade, sempre fica naquela. Eu tinha na época o Zé Roberto e o Emerson que estavam jogando na seleção brasileira. E eu pedi para eles o telefone do Luxemburgo, que era então o atual treinador. Eu falei, Luxemburgo, eu estou bem na Alemanha, fui vice-artilheiro no campeonato, estou jogando titular, estou numa temporada. Nós estamos já na segunda Champions League, na minha passagem aqui foram cinco Champions League que eu joguei lá pelo Bayern. Então o time está sempre jogando a tabela em cima. Eu estou para ser convocado na seleção da Alemanha. Meu sonho de criança é a seleção brasileira. O que você teria para dizer para mim dessa questão? E ele falou, Paulo, infelizmente você é um bom jogador, mas a seleção brasileira hoje não teria espaço. Eu acabei aceitando a seleção da Alemanha, fiz o primeiro jogo, fui para a Copa das Confederações, fui para a Eurocopa. Aí que eu comecei a entender o que significou para mim aceitar aquela primeira convocação. E depois, claro, fiquei conhecido no Brasil por ter sido o primeiro jogador a jogar na seleção da Alemanha. Depois de mim teve o Curani, teve o Cacau. E daí assim, eu joguei todos os jogos da eliminatória da Copa do Mundo, classificamos a Alemanha para a Copa. E eu tive uma lesão de ligamento, mês, praticamente 30 dias ali, ou 20 dias antes da Copa do Mundo, no último amistoso. Close era a minha reserva direta, acabou o primeiro jogo, fez três gols. Depois daquela história, nunca fui mais convocada. Mas a Alemanha... Peraí, peraí. Quem era o teu reserva? Close. Depois o cara se tornou... O maior diretor da Copa. Viu? Era para ser você. Mas imagina se eu estou naquele campo Brasil e a Alemanha na final, naquele gol do Ronaldo. Aí era uma complicação. Eu joguei duas vezes contra o Brasil, perdi as duas. E na hora de tocar o hino era uma questão um pouquinho diferente, porque você lembra, né? A Alemanha teve a mentalidade do Klisman, foi um grande jogador, que iniciou a mudança da seleção. Mas já em 2014, a Alemanha mostrou que 10 anos programado, investindo na base, teve o seu retorno depois aqui no Brasil, uma Copa soberana. Já chegou aqui a comida, a gente está... Comendo. Bratwurst, Bockwurst. São salsichas típicas alemãs, uma bistaquinha. Tem uma raiz forte, né? Tem um nome, não vou lembrar agora. Não, é raiz forte mesmo. É. Uma coisa bem diferente. Uma gelatina de carne de porco. Vou provar. Vamos ver qual é. Veja igual que você gosta. Eu digo que você vai gostar da raiz forte. Ela não tem coisa parecida aqui. E eu gosto da Wurst. A Weisswurst, você falou que você gosta mais, né? Eu gosto. Eu gosto já da Wurst aqui. Você pega isso aqui na Alemanha, um pão. Um pão d'água mesmo, normal. Só pão, não põe nada, não passa nada. Não, mostarda amarela. Aham. Ou a mostarda mais escura um pouquinho. Essa aqui. Fica uma delícia. Essa aí. Pega um chopp. Porco o tempo todo. Era o schnitzel. Era a... Eisbann. A Eisbann, que é o mais conhecido aqui no Brasil, né? Que todo mundo... Só que o Eisbann, você pegar um cada dia, era punk, né? Você tinha que jogar bola, né? Gente, o joelho é de porco, o Eisbann. A gente tá, inclusive, no cantinho do Eisbann. É. Mas é ele inteiro, né? Não, ele é o joelho literalmente inteiro. Joelho mesmo. Ele vem tudo com a carne, com as cartilagens, que ela fica mole. Ele fica tipo uma costela do boi, só que derretida do joelho. Só que ele pega daquele joelho, do joelho dos porcos. Tratado no confinamento mesmo. Mas é... Eu não passei mal com comida lá, não. Nunca me apertei. Você cozinha sobremesa ou então salgada, assim? Não, não, cara. Não tenho talento nenhum pra cozinhar, mas quem talento pra comer que eu tenho? Então vamos lá. Vamos comer um pouquinho, tá? Depois a gente continua conversando. Paulo, e aí a gente fala do 7x1, fala dessa história de sucesso, da renovação da escola de futebol alemã. E aí vem uma nova Alemanha pra Copa agora na Rússia. Catástrofe. E perde na estreia pro México. E aí? A Alemanha não conseguiu fazer o jogo dela. Ela não conseguiu tocar a bola bem. Ela tava nervosa. Existe muita crítica agora, atual, no treinador Liof, da imprensa alemã. Ele tá sendo criticado por alguns atletas que ele não convocou. Soné, por exemplo. É. Não só esse, mas sim. Tem mais atletas que poderiam ter tido oportunidade. Então, assim, a imprensa não tá totalmente dando uma folga que nem... Acho que o Brasil hoje dá uma folga pro Tite. Estão cobrando muito do treinador. E eles estão agora sob pressão de ganhar a próxima partida. Então, aí tem Alemanha e Suécia. Aí o peso é muito maior, né? Tem que ganhar. E até pelo histórico, né? Eu acho que a Alemanha é mais time. Mesmo com a Suécia jogando no seu máximo, a Alemanha tem mais time. O problema é você botar o time em prática. Às vezes, na teoria, você vê lá uma escalação linda e maravilhosa. Esse é um exemplo do próprio Brasil. Escalação nossa contra a Suíça, se você comparar nome por nome, nenhum dos jogadores deles vão ser titular em cima dos nossos. Mas o futebol é uma arte de você jogar em equipe. E se tiver a Alemanha e o Brasil? Para quem você torce? Honesto. Eu trabalhei com a equipe alemã. Até porque o Bierhoff, hoje, que é o diretor-geral da seleção da Alemanha, era meu companheiro de ataque. Então, a gente tem uma amizade, uma confiança. Ele confia na minha pessoa. Mas eu respeito muito a camisa que eu vesti por mais de 20 jogos. Então, vivo aqui no Brasil, mas acho que a minha história é muito marcante na seleção da Alemanha. Você falou de companheiro de ataque, aí a gente vai chegar num momento da entrevista. Eu estou doida para falar, porque o Paulo, aqui no Brasil, ele jogou em outros clubes. Ele citou o Chapecoense, teve o Atlético Mineiro, mas a identificação dele é com o Atlético Paranaense. Onde eu mais joguei. Onde ele começou, onde ele mais jogou. Ele é um dos maiores artilheiros da história do clube. E aí, curiosamente, a grande marca dele foi ao lado de um outro atacante, que é o oposto dele. O baiano? E aí, o Oséias era o seu parceiro. Como é que foi isso? Como é que esse casamento deu tão certo? Não sei explicar. São dois caras querendo aparecer no sertame nacional, querendo o seu espaço. Eu tinha voltado de Santa Catarina bem fisicamente, então estava numa época muito boa. E foi um negócio, Laura, que aconteceu. Nunca mais aconteceu na minha vida. Nunca mais. Eu tive grandes jogadores. Eu falei, Bia Hoff, Wolf, Kirsten, Kassi Anka, que jogaram comigo. Outros atacantes, no próprio Santos, eu joguei com o Viola. Bons jogadores. Mas essa questão de irmandade que a gente tinha no Atlético em 1995, porque a gente precisava ganhar. O time era limitado, mas era uma dupla muito forte e que tinha resultado. Nós fizemos juntos, Laura, só para você ter ideia, em um ano e meio de dupla, mais de 160 gols. Só nós dois. Você não pegou a geração dos jogadores que sofrem com essa superexposição em redes sociais. Porém, você tem a sua vida completamente exposta como político, né? Se você entrar no Facebook agora, você vai ver minha declaração no Facebook? Não, no TRE. Minha declaração de imposto de renda está na internet. Eu tenho essa exposição, mas não tenho medo, Laura. Eu não roubei de ninguém. Eu corri muito, suei muito para isso. Eu ajudo muitas pessoas hoje com a política. Aí, depois de eu eleito, eu parei para pensar com a minha esposa. O que eu quero para a minha vida? Não quero sempre política. Eu acho que em uma fase da vida, eu tenho um sonho de ser presidente do Atlético. E, assim, para eu conseguir ser presidente do Atlético, eu tenho que ter um respaldo político, não só como vereador. Eu vou tentar agora um passo acima, que é o deputado estadual, e vou concorrer o ano que vem à presidência do Atlético. Eu vou voltar a fazer futebol como dirigente. E o time está enfrentando aí com o Diniz uma pressão danada, né? Na Copa do Mundo, ninguém sabe, nem eu sei se o Diniz vai voltar depois da Copa ou não. O Atlético, nem ele acha que decidiu. Vamos lá. Qual que é a sua torcida? Melhor para o clube. Eu acho que nesse momento seria a saída do Diniz. Nesse momento. Porque ele teve a oportunidade dele, teve a opção. Eu gostaria do Alberto. Se ele não fosse lá para a Arábia, o Alberto sempre foi um sonho de consumo, um amigo meu. De certa maneira, você como jogador, eu já era meio político. Eu sempre fui capitão das equipes por onde eu passei. Eu sempre era dos líderes que negociava premiações com os diretores. Então, eu sempre tinha esse quesito de liderança nas equipes que eu passei. Nunca quis ser treinador, tá? Não tenho paciência de ver jogador burro hoje jogando futebol. O que os caras acham que jogam... Tem muito, Paulo? Muito. Os caras correm muito mais que eu, mas pensam muito menos que a gente. Só posso desejar boa sorte para você em tudo que você... Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. ...por fazer daqui para frente. Obrigado pela oportunidade, pela conversa. Comidinha alemã já remete aos velhos tempos aqui. A cervejinha, vamos terminar aqui agora. E foi divertido aí. Puto, uma oportunidade boa a gente falar, mostrar. Aqui a gente já está em 2007. Nossa, parei de falar jogar futebol já desde há 11 anos. Rapaziada com menos de 11 anos nunca viu jogar. Bota no Google, ele vê uns gols. Faz mais fácil assim. Muito bem. A gente vai colocar também aí para vocês as redes sociais do Paulo. Você também pode procurar o Fome de Bola nas redes sociais. Lá no Facebook, programa Fome de Bola. Tem o canal Fome de Bola também, onde você vai acompanhar o bastidor dessa entrevista. Então é isso. A gente vai seguir por aqui. Fui glick. Danasa. Obrigado, Lara. Até suando. Suei e comi comida alemã. Abraço. Tschüss. Tschüss, eu fui da Zé.